Olá, hoje é dia 20 de setembro, segunda-feira. Iniciamos a semana com mais uma edição do Multiplex Notícias Noite. A partir de agora você assiste os principais destaques do dia. Você que é de Nova Friburgo e precisa tomar a segunda dose da vacina contra a Covid-19, fique atento. A Prefeitura divulgou um novo calendário para esta semana. Bianca Chabudé traz as informações. O município vacina esta semana quem está com a segunda dose da Coronavac ou AstraZeneca atrasada. Quem está com a segunda dose da Pfizer agendada até sábado, dia 25, também pode procurar uma das unidades de saúde para receber o imunizante. Na terça-feira, quem está com a segunda dose da Coronavac atrasada pode receber o imunizante nas seguintes localidades. Ginásio Poliesportivo, Bieca, no Cordoeira, UERJ, na Lagoinha e na Unidade Básica de Saúde de São Geraldo, entre 9 da manhã e 3 da tarde. Na quarta-feira, é a vez de quem está com a segunda dose da AstraZeneca atrasada. A vacinação acontece no Ginásio Poliesportivo, em Conselheiro, na Quadra da Imperatriz, em Olaria, no Ginásio Poliesportivo, no Cordoeira, na UERJ, na Lagoinha e na Unidade Básica de Saúde de São Geraldo. Em todos esses locais, sempre das 9 da manhã às 3 da tarde. Já nas estratégias de saúde da família de Varginha, Muri, Estuqui, Vargem Alta, Lumiar e São Pedro, a aplicação vai acontecer das 9 da manhã à 1 da tarde. Ainda na quarta, acontece a vacinação da segunda dose da Pfizer, mas somente nas estratégias de saúde da família dos bairros Rio Grandina, Amparo, Olaria 1, 2 e 3 e Campo do Coelho, das 9 à 1 da tarde. Na sexta-feira, a vacinação é para as pessoas com 50, 51 e 52 anos, que estão com as doses da Pfizer marcadas para sábado, dia 25. A aplicação da dose acontece no Ginásio Poliesportivo, em Conselheiro, na Quadra da Imperatriz, em Olaria, no Ginásio Poliesportivo, do Cordoeira e na UERJ, na Lagoinha, assim como na Unidade Básica de Saúde de São Geraldo, sempre das 9 da manhã às 3 da tarde. Nas demais unidades de saúde, a aplicação é das 9 da manhã à 1 da tarde. Quem vai receber a segunda dose da vacina deve ter em mãos um documento de identificação com foto, comprovante de residência, cartão do SUS e comprovante da primeira dose da vacina. Bianca Chabudé, para o Multiplix Notícias Noite. E Teresópolis manteve a vacinação para adolescentes. Nesta semana, serão imunizados os menores de 12 a 15 anos de idade. Hoje foram vacinados quem tem 14 e 15 anos. Amanhã, terça-feira, será a vez dos adolescentes de 12 e 13 anos. Os atendimentos acontecem das 9 da manhã às 3 da tarde. Na cidade, a aplicação é feita no Ginásio Pedrão, na Várzea. E no interior, a imunização ocorre em Bom Sucesso e Pessegueiros. Ainda nesses dois dias, também tem aplicação da segunda dose, para quem foi agendado para essas datas ou já está com o período vencido. Para mais informações, acesse o portal Multiplix. E hoje, Cachoeiras de Macacu começou a aplicação da terceira dose da vacina contra a Covid-19. A dose de reforço é destinada para os idosos, a partir dos 80 anos de idade, que tenham tomado as duas doses há mais de seis meses, e para pessoas com alto grau de imunossupressão, com 28 dias após a aplicação da segunda dose. A vacinação da terceira dose para esse público segue até sábado. Para saber horários, locais e documentação necessária, acesse o portal Multiplix. E o Hemocentro de Nova Friburgo está com o estoque de sangue muito baixo e precisa da doação de todos os tipos sanguíneos. De acordo com a Prefeitura, ao longo da última semana, a unidade forneceu grande quantidade de bolsas para atender doentes graves nos hospitais Raul Sertã e Maternidade. Com a baixa frequência de doações, a realização de cirurgias pode ser afetada. Para saber como fazer sua doação, basta acessar o portal Multiplix na editoria Saúde e Bem-Estar. E atenção profissionais de saúde! Nova Friburgo abriu um novo processo seletivo para a contratação de médicos. As especializações presentes no edital publicado na última sexta-feira são socorrista, internista, CTI, pediatria, ortopedista, anestesiologista, cirurgião geral e pediatra neonatologista. A carga horária e os dias trabalhados variam. As inscrições devem ser feitas presencialmente na sala de gestão de crise, na Avenida Alberto Browne, número 224, na sobreloja do antigo prédio da Oi, entre os dias 27 e 29 de setembro. E com o avanço da vacinação contra a Covid, a Prefeitura de Araruama publicou um novo decreto na última sexta-feira, flexibilizando algumas atividades no município. A cidade vai permitir o retorno parcial do funcionamento de casas de show, com lotação reduzida a 50% da capacidade, público sentado e distanciamento de dois metros entre as mesas. Além disso, para entrar nesses estabelecimentos, será obrigatória a apresentação do comprovante de vacinação das duas doses. O decreto começa a valer a partir do dia 15 de outubro. Acessando o portal da Prefeitura, araruama.rj.gov.br, você pode ler o documento completo. E começa hoje, em Cabo Frio, uma programação especial pela Semana Nacional do Trânsito. O repórter Juan Rodrigues tem mais informações sobre a iniciativa. O tema deste ano é, no trânsito, sua responsabilidade salva vidas. A ideia é mostrar que a segurança vai muito além do cidadão ser um bom condutor. As atividades promovidas pela Prefeitura de Cabo Frio vão até sábado com blitz educativas, workshops e também passeios ciclísticos, além de outras atrações. No nosso portal, você pode conferir a programação completa com todas as datas e locais das ações. O mais importante é que a Semana Nacional do Trânsito busca alertar a população quanto às medidas que devem ser tomadas para evitar acidentes e também manter a organização do tráfego nas ruas e avenidas. Um trânsito seguro é responsabilidade de todos, incluindo os órgãos competentes, motoristas, pedestres, enfim, todos nós. Então, vamos fazer a nossa parte. Juan Rodrigues, de Buzos, para o Multiplixo Notícias Noites. Ainda em Cabo Frio, foi inaugurado no último sábado o quiosque Prefeitura Presente, na orla da Praia do Forte. No local, são prestados serviços de orientações aos moradores e turistas, como informativos de calendários de eventos, mapas e distribuição de pulseiras de identificação para crianças. Além disso, o espaço também ganhou uma área para exposição de artistas da cidade. A inauguração foi comandada pelo prefeito José Bonifácio, com a presença de secretários, vereadores e outras autoridades. O quiosque funciona diariamente, das nove da manhã até às cinco da tarde. E agora, um recado para os artistas de Teresópolis. Já estão abertas as inscrições para os novos cursos do projeto Terê Cultura. São 36 opções entre oficinas e cursos. Ao todo, estão sendo oferecidas cerca de mil vagas. Para se inscrever, basta acessar a reportagem completa no portal Multiplix e clicar no link disponível. Na página, o candidato encontra todas as oportunidades. A partir daí, é só escolher a opção desejada, acessar o link e preencher o formulário de inscrição daquela atividade. Os candidatos selecionados para cada curso serão informados por e-mail. Mudando de assunto, volta e meia a gente fala aqui de como a inflação mexe com a nossa vida. Os motoristas, por exemplo, estão sofrendo bastante com as altas constantes nos preços dos combustíveis. E para tentar reduzir o impacto, algumas pessoas estão adaptando os veículos para o GNV. Mas será que o gasto fica realmente menor com essa opção de combustível? Bianca Chabudé e o Arley Freiman foram às ruas para conferir. Com a gasolina custando quase R$ 7,00 e o etanol acima dos R$ 5,00, de acordo com a Agência Nacional de Petróleo, a procura por instalação do kit gás nos automóveis cresceu 11% no estado do Rio só nos três primeiros meses deste ano. E em Nova Friburgo não foi diferente. O Friburgo ainda é um pouco mais prematura a instalação, mas mesmo assim tem bastante instalação. Deve ter aumentado uns 10%. Em Friburgo tem a estimativa de mais ou menos 5 mil carros convertidos a GNV. De acordo com um estudo feito pela Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, a Firjan, a cada real gasto com GNV, o motorista roda 2,5 vezes mais em comparação à gasolina e ao etanol. Economia que pode ser sentida por quem decidiu fazer a instalação do kit e utilizar o GNV no dia a dia. Eu sou um estudioso de gás já há uns três anos. Só que aí como apareceu a demanda de ter que trabalhar fora e o custo na gasolina estava chegando a R$ 1.200, mês, com a passagem para o gás chegou a gastar R$ 500, R$ 600. Então, para mim, foi uma baita economia. Em Nova Friburgo, no único posto que vende GNV, o combustível está custando R$ 5,19. Um preço considerado alto para o produto, mas que ainda assim é mais rentável que os demais combustíveis. Dá uma diferença considerável. Para encher o tanque na gasolina, eu vou gastar em torno de R$ 380 a R$ 400. No GNV, com R$ 80, eu rodo R$ 500 quilômetros. Isso aí faz uma diferença considerável para a gente que roda muito. E para que a economia seja desfrutada com segurança, é preciso realizar a instalação do kit gás com uma empresa especializada e cumprir com as revisões e vistorias. Tem 5 mil carros emplacados em Friburgo com o GNV. E o Inmetro fez uma pesquisa de quantos carros fizeram vistorias no período. Desses 5 mil carros, apenas 2.400, não sei o número redondo, foi feito vistorias. Um carro que não está sendo vistoriado, não está sendo periciado, pode ter um cilindro adulterado, pode ter um cilindro carbonizado, pode ter um cilindro com defeito. Aí vem o risco de acidentes. E agora saiu que vai ter que ser feito o abastecimento apenas com o selo. Quer dizer, quem não está devidamente vistoriado o carro, não vai conseguir abastecer o seu veículo. É, agora é torcer para que não surjam mais aumentos por aí. E eu me despeço por aqui. Continue acompanhando a TV e o portal Multiplix, para ficar por dentro de tudo o que acontece nas regiões serrana e dos lagos do Rio. Uma ótima noite para você e uma excelente semana! Tchau! 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 Tchau!